Música Vocês sabiam que a Quality Lavanderia tem mais de 150 lojas espalhadas em todo o Brasil e são 300 lojas no mundo inteiro? Sabe por que gente? Porque hoje as pessoas consideram e já tem dados muito específicos de que as pessoas estão preferindo lavar a sua roupa numa lavanderia que tem toda uma estrutura bacana, uma qualidade no lavar, no passar, no entregar, no receber que as pessoas já nem se estressam mais É isso que vem acontecendo cada dia mais com a Quality Lavanderia aqui em Joinville Se na Europa mais de 90% as pessoas utilizam e Estados Unidos também Joinville ainda está deixando um pouco a desejar Jamais é porque eu acho que as pessoas ainda não conhecem a Quality Lavanderia porque a hora que conhecer, aí acaba acontecendo o que tem acontecido com os clientes Fidelização, vem mesmo, bem legal né João? É Fabiola, a gente tem um índice aqui de manutenção do mesmo cliente desde o início A gente tem clientes novos, semana a semana Mas os clientes, desde 4 anos atrás que a gente inaugurou, eles continuam vindo na lavanderia porque se torna um hábito Não é só necessariamente o cliente que já era usuário de lavanderia mas são novos usuários de lavanderia É que nem você almoçava em casa e descobre o almoço por quilo, a refeição expressa fora de casa, se torna algo barato Isso é mais barato para um casal sem filhos ou com família pequena Isso é mais barato que almoçar em casa né A lavanderia vai no mesmo caminho Então a roupa do dia a dia também vem para a lavanderia Não só a roupa fina, seco, tapete ou casaco de couro Mas a gente traz sacola 100% Vem tudo para cá No final do mês o custo é praticamente o mesmo, até menor que lavar em casa Você tem custo de máquina, produto, alguém para fazer o serviço Ou o teu tempo que é precioso para fazer isso Você não pode perder né Mas tem um outro benefício que é a durabilidade da roupa Ela vai durar ainda mais por ser tratada por profissionais Com produtos profissionais que conhecem cada tipo de tecido E cada traje específico para como precisa ser lavado né Depois a gente até está falando de roupa e tal Mas a quality lavanderia lava tudo o que você puder imaginar Até cadeirinha de bebê Cadeira de bebê, isso mesmo Hoje as leis modernas exigem que a gente use os assentos e as cadeiras Desde o bebê pequeno até as crianças maiores E isso tem a necessidade de ser lavado né Então a gente sempre recomenda no máximo a cada seis meses Para que a criança sempre pinga, sempre dê alguma sujeira impregnar Então não pode deixar muito tempo porque esses tecidos são geralmente sintéticos E uma vez que fez o bolor aqui em Joinville é muito difícil remover Então no máximo a cada seis meses trazer para a gente dar uma higienizada Elas são geralmente bem fáceis de desmontar Mas se a pessoa tiver alguma dificuldade pode trazer para a gente Que a gente já está acostumado aqui com vários modelos de cadeira A gente desmancha, remove, limpa E o produto utilizado é bactericida também Então não precisa se preocupar com contaminação Que vai prejudicar a criança E os carrinhos de bebê também Eles variam desde o carrinho guarda-chuva Até os mais completos hoje que vem com bebê conforto E a gente desmonta Quem tiver dificuldade em tirar Quem conseguir e quiser trazer só a capa pode trazer também Mas a gente está trabalhando com o carro completo mesmo E está dando resultado bem legal Olha só que facilidade né Depois eu acredito também que esse lance da sustentabilidade Eu acho que faz a vez do cliente O cliente hoje ele pensa nisso né Nem ir num lugar onde tem responsabilidade social Onde tem a responsabilidade ambiental Que é o caso da Quality Lavanderia É, vocês se lembram que a gente tem uma limpeza seco Que é ecologicamente correta Que até nos certifica oficialmente a ser dispensado de licença ambiental Esse ano a gente fez um projeto aqui da Banque Onde a loja a gente lava toda a roupa né A gente fez um projeto de reaproveitamento Reutilização do calor e do vento Do ar circulante das máquinas Para secagem controlada e climatizada De tapetes, as cadeirinhas de bebê Roupas de couro Itens lavados a água Acelera a secagem Só o fato de trocar o ar e aproveitar Você reutiliza né Não estou nem falando só em custo Mas falando em responsabilidade sustentável ambiental E agiliza o prazo Para ter uma ideia O edredons, cobertores, costas A gente lava em 24 horas Limpo e seco 100% seco Seco em máquina Para soltar mais a fibra Deixar macio E deixou hoje Amanhã está pronto Até para o mesmo dia Dependendo da necessidade A gente consegue atender também Outro serviço que também é bem bacana Hoje a hora que eu entrei É que eu falei Gente, toalhas de banquete Aquelas toalhas que a gente herdou né Que a gente morre de medo de lavar né Morria Traz aqui na Quality Isso, até hoje Você vê a gente está com 4 anos Praticamente de loja Até hoje tem gente que não conhece Não sabe que a gente Trabalha com toalhas Então como que funciona É a toalha antiga Que herdou da vó São toalhas bordadas Com renda Toalhas bem delicadas Praticamente todo mundo tem né E nada como uma mesa bem posta Com uma toalha limpa E engomada né Então entra bastante A gente tem esse serviço sim A gente lava Com goma Com goma A nossa goma É uma goma sintética Não é aquela goma caseira Antiga de maisena né É uma coisa mais moderna Mas ela é bem garantida tá Ela não amarela E é feito sempre O tratamento de manchas Nas toalhas né O produto que a gente usa Para tirar manchas São produtos importados Da Alemanha São muito eficientes É muito bom Eventualmente tem manchas Que não saem né Manchas muito antigas Mas o resultado Das toalhas é bem legal E o bom da goma É que a gente consegue regular Tem cliente que gosta De uma goma bem firme Uma toalha bem durinha Tem cliente que gosta Da goma mais leve Então conforme A vontade do cliente A gente consegue controlar A goma né E caso fique Uma goma muito firme Numa próxima lavagem Não é necessário Fazer a goma de novo Ela vai saindo aos poucos E quando necessário A gente repasa O processo da goma novamente Quando você traz a toalha E você vai usar ela Na mesma semana Ou no mesmo dia A gente tem a opção Se você solicitar De colocar ela Já depois da passada Num cabide Assim ela fica Com menos marca de dobra Na hora de colocar na mesa Claro que se você vai guardar A toalha O ideal é deixar ela dobradinha Cabe numa gaveta Num armário Mas essa opção do cabide Tem sido bastante utilizada Tem pessoas Que chegam de viagem Executivos Pessoas que moram sozinhas Que simplesmente Largam a mala Aqui no balcão Porque também tem O serviço Aquilo Então você pode trazer Todo tipo de peça Desde aquelas peças Mais top Ai o blazer De veludo E tal Mas até As peças Mais simples E isso comprova Cada vez mais Que a Quality Lavanderia Tem feito um serviço Maravilhoso Até porque São dois endereços Para você A gente está aqui Na matriz Onde tudo acontece Que é na rua Aqui da BAM Mas nós temos também A filial Que é na rua Bejamim Com estacionamento Na porta E se você quiser A Quality Lavanderia Vai até a sua casa E busca E leva E busca E leva Eu estou falando assim João Porque a pessoa Desliga né Deixa para a Quality Lavanderia É Não tem Assim Roupa que não possa Ser atendida Inclusive agora É interessante essa época A gente começa a chegar Ao final do inverno É a época de guardar As roupas de inverno As roupas pesadas E outras peças De verão Também estavam guardadas Então é importante Frizar que A roupa sempre deve Ser guardada limpa Agora se vem um friozinho Usou uma roupa Lava de novo Guarda limpa A sujeira impregnada A sujidade Mesmo que a gente Seja imperceptível Que a gente não veja Às vezes suor Ela cria manchas Que podem depois No futuro Embolorar O carunchai E não sair mais Podem danificar a peça Também na conservação Em casa Tempo muito longo Sem uso De uma peça de couro Um casaco Um vestido de malha É uma dica Guardem cabides largos Para não marcar A roupa nos ombros Outra dica Evitar Deixar a roupa No sol As posições Ah é A primeira coisa Que a gente faz É põe tudo no sol Não Tira tudo do sol Traz tudo no aquálito É a exposição ao sol Prolongada Ainda mais no verão Ela pode queimar E enfraquecer Tanto a fibra Como o corante O tingimento do tecido E mais pra frente O tecido pode se tornar Pode se rasgar Com mais facilidade A roupa vai durar menos E se for branco Pode começar a amarelar Olha gente Eu estava aqui Conversando com o João Aliás o seu marido É tudo de bom Por exemplo Ele dá cada dica Tão bacana Vamos supor Você está lá Num restaurante E derramou Um azeite Ou derramou Um molho Primeira coisa Que a gente faz Ai meu Deus Pega um guardanapo Segundo o João Segundo o Quality Não pode É você pode remover O excesso Se for algo mais Pastoso Agora se esfregar Como se for uma gravata Esfregar Com um pano mais Áspero Ou papel toalha Você pode não só Fixar mais A mancha A química Que causou a mancha Como também Esbranquiçar o local Do tecido Se quiser tentar Trabalhar a mancha Localmente Numa peça mais delicada A sugestão que a gente dá É faça um teste O mesmo que você quer fazer Na mancha Faça no local Escondido da peça No avesso Uma dobra Que não apareça Mas o ideal O mesmo O correto Seria o mais rápido possível Traga na lavanderia A gente vai trabalhar Com um sistema Sem esfregar Com uma pistola de ar A distância Com produto a seco A mancha é tratada Sem haver O esgarçamento E o desbote do tecido Venha Faça um orçamento Se você acha Ai não Lavanderia é muito caro Gente Cabe no bolso De todo mundo É muito legal É isso Obrigada João Pela sua participação Ana também No nosso programa Bem bacana A gente adora Dar essas dicas E a gente adora Mostrar para vocês As coisas boas E os investimentos legais Que tem na nossa cidade Quality lavanderia Prazer em cuidar bem E a gente adora 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 E a gente adora